Agora voltar até o Maracanazinho que está lotado, é a abertura das Olimpíadas Escolares. O Rodrigo Carvalho está lá para mostrar para a gente, olha que está cheio por lá e com direito a participações ilustres, né Rodrigo? Exatamente, Ana Paula, a festa já está no finalzinho, as crianças literalmente invadiram aqui a quadra do Maracanazinho para acompanhar o show que incerta a cerimônia. Quem está do meu lado é a campeã olímpica Jaqueline Silva. Jaque, muito boa tarde. Estava vendo você acompanhando a cerimônia de abertura, você tem uma história parecida com essas crianças. Você começou representando a sua escola, né? Eu comecei jogando vôleibol pelo colégio, eu e outros atletas que começaram também a praticar esporte dentro das escolas. É uma época que o esporte na escola era muito forte e eu acho que o que está acontecendo agora, essa festa toda, é que o esporte está de volta através da Olimpíada Escolar. Eu acho que o esporte estudantil vai ganhar força de novo. É certo, agradeço a Jaque aqui pela entrevista. A abertura dos Jogos Escolares foi hoje, mas as inscrições, Ana, podem ser feitas até o dia 14 de maio. Então, ainda dá tempo e a expectativa dos organizadores é de que 16 mil atletas participem, 16 mil crianças, no dobro do ano passado. O que deixa claro aí o efeito Rio 2016 dos Jogos Escolares, Ana. É verdade, Rodrigo. E olha, a gente acompanhou desde cedo lá com o Rodrigo a chegada dos estudantes para essa abertura da festa. Vamos ver como foi? Com vocês, as inseparáveis amigas do Colégio Santa Clara, em Cordovil. E o solitário Evandro, o único menino da equipe. Todos aqui tiveram que acordar bem cedo, em pleno sábado, às 6 horas da manhã. Agora, difícil mesmo para o Evandro é ter que ouvir todas as histórias, aguentar brincadeiras e ainda não sair nem na foto. Como é que foi 11 mulheres e só você de homem na van vindo aqui para o Maracanãzinho? Queria dormir. Dormir aqui dando no meu ouvido. Não deu. Daqui sairão os atletas que vão representar o Rio na etapa nacional da competição. E eles vêm de todo o estado. Até a equipe de Varra e Sai, município mais longe da capital, mandou representantes. O carioca Iago, de 13 anos, é o exemplo de que a combinação esporte e educação dá certo. Ao lado da mãe Raquel, que acumula as funções de fã, empresária e assessora, ele garante sem modéstia que é bom aluno e excelente judoca. Você tem noção de quantas medalhas você já tem em casa ou não? Mais de 200. Por aí. A mãe sabe certinho quantas tem, né? 278 medalhas. Quantos títulos? 33 títulos entre judô e jiu-jitsu. Momentos antes da cerimônia de abertura, a ansiedade e a euforia das estrelas do espetáculo. Destaque para as meninas de Cordovil e o bem-humorado Fernando.